O que é o Prudente? Os nossos objetivos, os nossos sonhos e também fazer por merecer dentro de campo a condição de vencer o jogo e consolidar a nossa classificação e dar de presente para o torcedor a sul-americana. Quando vocês começaram essa trajetória da Série A, vocês pensavam em conseguir essa vaga, Michel, para o sul-americano? Na realidade, a ideia do torcedor junto com a nossa, com a da comissão, era da manutenção da equipe na Série A. Esse sempre foi o primeiro objetivo que nós traçamos. Evidentemente, quando você alcança isso antes do término da competição, a gente abre um horizonte de opções. E hoje a nossa opção é a sul-americana. É o que nós podemos chegar e temos condições. Temos três partidas aí praticamente para fazer três pontos. Lógico que a gente quer vencer as três, mas nós temos que ir passo a passo. O primeiro passo agora é o Prudente. Então, com cautela, com respeito, eu acho que vai ser um passo importante. E o torcedor do Ceará merece, de fato, além da manutenção da Série A, esse prêmio da sul-americana para o clube e para os atletas. Acho que vai ser importante para todo mundo. O que vocês conversam entre si, Michel, sobre essa possibilidade? Não, de confiança, de acreditar que nós temos realmente condição, porque chegamos até aqui por mérito, por trabalho. E temos essa possibilidade agora de consolidar isso, então não podemos deixar barato. Temos que fazer, nos doar de corpo e alma mesmo realmente para buscar essa classificação aí, esse momento. E aproveitar dentro de campo mesmo, aproveitar as oportunidades que nós tivermos para concretizar e vir de São Paulo lá de Prudente com essa classificação. E a projeção para os próximos dois jogos aí, no caso, o Atlético Paranaense em casa e o Vasco em casa. É de trabalhar para vencer, de somar o quanto mais de pontos. Só que eu não posso te falar, não podemos falar que vamos vencer o Atlético Paranaense e o Vasco sem passar pelo Prudente. Lógico que a nossa ideia sempre é vencer, sempre de levar o Ceará no topo maior, mas passo a passo. E hoje nós temos o Prudente, então vamos trabalhar e focar no Prudente. Já terminou o Prudente, acabou o Prudente, já começamos a pensar no Atlético Paranaense, que aí é outra situação e dentro de casa vai ser o último jogo do ano. E também no Castelão, porque o ano que vem o Castelão vai estar fechado para as obras, para as reformas. Então a gente vai fazer uma grande festa junto com o torcedor aí e aumentar quanto mais o nosso número na pontuação e consequentemente a minha posição. Renovação para 2011, Michel, já houve uma conversa com a diretoria de Ceará? Teve um início, mas o objetivo nós temos focado nessa Sul-Americana aí, vamos definir isso aí. Acho que para a semana que vem vai ter essa possibilidade de sentar e conversar melhor e definir o que vai ser feito de futuro. Vamos garantir aí a nossa classificação e aí posterior a isso vamos resolver essa situação, até porque o ano 2011 eu creio que vai ser muito bom para o Ceará e para o futebol cearense. Você tem interesse em ficar, Michel? Tem, tenho interesse em ficar. E depois da parte do clube também definir qual é a ideia e o projeto junto com a comissão da minha permanência.